Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos realizando sonhos. Cerca de 40 representantes de empresas de TAPES participaram ao meio-dia desta quinta-feira do almoço comemorativo aos 80 anos da Associação Comercial Cultural e Industrial de TAPES. Também participaram do almoço o comandante do pelotão da Brigada Militar Gilberto da Silva Escapim, o vice-presidente do CIN de Lojas Costa Doce, Paulo Pankowski, e o secretário de Produção Primária, Indústria e Comércio, Francisco Moreira. O presidente da CITA, Mahmoud Otar, falou sobre o comércio de TAPES e a importância da União para se construir uma unidade forte. A adesão de querer uma urna, um kit com material de propaganda e mais um bloco de cupons, de 100 cupons, esse kit vale R$ 200. Tá, mas foi boa a adesão? Os comerciantes aceitaram a promoção, querem participar da promoção? Alguns aceitaram, alguns ficaram para pensar, mas eu acredito que vão fazer um bom trabalho. Para os tapenses que compram em TAPES, quais as vantagens de comprar em TAPES, principalmente, e de participar da promoção? É, concorre um carro Fiat, vale o Fiat, mais de três motos, cada R$ 50 de compras, vale um cupom. Essa é uma maneira de incentivar mais o comércio, incentivar o povo em geral. Música